Mãe, é o seguinte, ó, aqui dentro, lá dentro do ouvido, eu coloquei um material que ele é absorvido, ele é absorvido. Então, ao longo de 30 dias ele vai ficar com o ouvido tapado, isso é esperado, isso é extremamente normal. Tem um cortinho que fica bem aqui atrás, bem aqui, então a gente coloca o algodão. Então, não vai ser necessário tirar o ponto, porque o ponto a gente fez um ponto absorvível também. Vai ficar esse algodão aqui, e depois a gente vai colocar duas fitinhas dessa aqui, ó. Vou colocar aqui. Com cinco dias, deu cinco dias da cirurgia, você vai tirar, e provavelmente esse algodão que tá aqui dentro vai sair junto. Não tem importância. Depois disso, não quero que deixe entrar água de maneira alguma no ouvido dele. Não quero que entre água. Isso é o mais importante. Certo? Tchau. Tchau.